Mais 85 produtores rurais de Uruará, no Pará, receberam hoje os títulos definitivos da propriedade. Os documentos emitidos pelo programa Terra Legal garantem a posse da terra e permitem o acesso a políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar. Já o agricultor deve cumprir a legislação ambiental e fazer o cadastro ambiental rural da propriedade. As ações do Terra Legal no Pará são parte de um compromisso do governo federal para assegurar que todos os produtores rurais que ocupem terras federais na Amazônia tenham suas terras regularizadas.